A CIDADE NO BRASIL 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 IDA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEM TOGRE değil O que é o pedrinho ali? Onde que vocês pitaram o rosto? Lá na casinha? A colgama de mordeiro, que medo! Vem aqui, conte eu! Vem aqui, conte eu! Nada se toca, não pode tocar. A não ser a saudade de você voltar. É isso que está escrito. Olha aí, olha! Parece a casa da vontade. Olha aí, que doente! Eu quero te guardar aqui. Nossa, que lindo! Olha o Sassi Pereire. Isso, o Sassi Pereire sai do mato. Ele vem, olha lá, ele sai que nem um tornado. O báfaro, o báfaro, a gente vai lá dentro buscar a casa. Ele é do pé, é do pé, é do pé... Ele é prévio. E o báfaro, o báfaro, o cacanhado fez croca. Como você faz a lavagem? Foi um advogado, comissão naquela época sine qua non, para se obter o título de doutor. Sine qua o quê? Além de ter sido um homem revolucionário, ele também foi um homem de família. Carteiro, carteiro! Vamos passar. Não batinho! Meu sobrancelidinho, que saudade! O único ruído que chega a meus ouvidos é o grilo, o grilo Chico, o Biscote! Dona Maria Pureza de Castro na atividade, mais conhecida como Dona Purezinha. Dona Purezinha de batatas. Emília, não, não é de batatas. A área de piscadas, cada dia é um pisco. A gente pisca e mama, pisca e anda, pisca e brinca. E se escuta, pisca e brinca os filhos, pisca e ama, pisca e gira os criatismos. E um dia, por fim, ele... Hipótese é uma teoria que pode ser experimentada. Então, ele é hipótese. Vem lá, vem assim, né? Carteiro, Lobato, não morreu não, sabia disso? Porque enquanto eles estiverem, essas pessoas visitando o sítio, vendo suas obras, Lobato estará sempre aqui em nossos corações e em nossa memória. Tá lá, tá? Olha o tamanhão da jaqueira. Olha o tamanho do árvore, velho. Precisa um monte de gente pra abraçar ela. Porque ela é muito velha. Sabia? Mas é que eles não podem passar daqui, ó. Eles proibiram. Sabe? E hoje ela não tem jaqueira. Acho que jaqueira só em janeiro. Já que não faz bastante calorão. Que é tempo de filha, velho. Tá bom? Tá bom? Lá, calma. Lá, calma. Lá, calma. Lá, calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.